Eu tô ótima, patinhas, eu tô ótima, sustentabilidade, eu tô ótima, ser sustenível, eu tô ótima, ajude o animalzinho, eu tô ótima, fazer o teste só pra desencargar a tua ciência, ômicron, não tô, H3N2, é gargantinha, mas tô meio de cara, bastante peizinho, bastante pastilhas e espirona, né, aquele ganho de ferro, Brasília, eu não vou morrer, Brasília, que eu te amo, I love you forever, Brasília, eu vou fazer teste agora, só pra desencargar a tua ciência, vai dar tudo azul comigo, ó, ó, tudo azul, tá vendo, ó, tudo azul comigo, viu, tudo azul, bye, bye.